Seis detentos fugiram do presídio estadual de Carazinho no norte do estado. Mas o que está chamando a atenção são dois vídeos supostamente gravados de dentro da casa prisional e que circulam nas redes sociais, mostrando os presos fugindo nesta quarta-feira. A fuga dos seis detentos do presídio estadual de Carazinho ontem, por volta do meio-dia, teria sido gravada por outros presos. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos apenados cavando o túnel pelo qual eles teriam fugido. Daqui a pouco é nós aí no mundão, pode crer. Nesse outro vídeo, a gravação parece ter sido feita de dentro de uma cela da casa prisional e é possível ver alguns dos detentos fugindo pelo pátio externo. E ó, só vai mano velho, só vai. Além dos vídeos, uma fotografia mostrando os fugitivos dentro de um carro também circula nas redes sociais. Na fuga de ontem, seis detentos da cela 5 da Galeria A fugiram por um túnel. Os outros nove presos da cela foram transferidos essa manhã para presídios da região. O serviço de inteligência e a corregedoria da SUSEP vão apurar a fuga. Os detentos que fugiram foram identificados como Qualquer informação sobre o paradeiro deles deve ser repassada para a polícia pelo telefone 190. A SUSEP não se manifestou em relação a estes vídeos de fuga que nós acabamos de mostrar e que teriam sido gravados por outros detentos do presídio estadual de Carazinho. A SUSEP não se manifestou em relação a estes vídeos de fuga que nós acabamos de mostrar